Hoje eu vou ensinar a vocês a como conectar o seu cartão de débito de qualquer banco, seja ele Nubank, PicPay, Banco Inter ou de outros bancos digitais com a sua conta da Play Store para você comprar Robux de uma forma muito mais fácil e rápida Então, se você já gostou do assunto, deixe seu like para o YouTube recomendar o vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito para ajudar aqui o canal Preste atenção no vídeo que vai ser muito importante E vamos para o vídeo Claramente sim Entrei na Play Store Põe aqui na Play Store Estão aqui nessa bolinha Aí vocês descem até aqui ó Pagamento e assinatura Forma de pagamento Pronto, aí vocês descem até aqui Aí tem PicPay, vocês botar o seu cartão da PicPay E clica nessa primeira opção Dessa aqui em cima Adicionar cartão de crédito ou débito Aí vocês botam o número do seu cartão No papel, anote Ou se não vocês voltam o vídeo Até essa parte aqui E vocês Fazem de novo Podem clicar aqui não Tem Robux também E E Dá para Tem Robux Nessa coisa Mas Isso Podem clicar aqui E E Só apertar aqui em continuar E Se vocês forem fazer Isso Aqui Vocês tem que deslogar Aqui O cartão de débito Vocês clicam aqui em continuar Logar de novo Porque vai dar Vai dar tipo um bug Então Ela Sua conta E logam de novo Então Esse foi o vídeo Deixe seu like Para recomendar o vídeo Para o YouTube E foi isso Tchau